Eu dedico essa canção a todos, principalmente a Rádio Sátio Mundo. Muito obrigado por tudo. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto dessa imensa legião de Jorge. E eu, sem precisado na fé, sou carregado de axé, e protegido por um cavaleiro nobre. Se for na igreja festejar meu protetor, e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, e vou no terreiro pra bater o meu tambor, bata o cabeça aqui no ponto sem senhor. Eu canto pra Ogum. Ogum, guerreiro valente, de fuga da gente que sofre demais. Ogum, ele vende, ele manda, ele vence, demanda de gente que faz. Ogum, cavaleiros do céu, escoteiros, que é o mensageiro da paz. Ogum. Ogum, ele busca na laça, ele pega na laça, ele mata o dragão. Ogum, é quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Ogum, é uma desesperança que traz a bonança pro meu coração. Ogum, eu também sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, revólto dessa imensa legião de Jorge. E eu, tô entripisado na fé, tô carregado de axé, e protegido por um cavaleiro nobre. E for na igreja, fez, seja meu protetor, e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, e vou no terreiro pra bater o meu bambu, bato cabeça firma o ponto sem senhor. Eu canto pra Ogum. Ogum, guerreiro valente, que cura da gente que sofre demais. Ogum, ele vem dando uma desesperança derrota de gente que faz. Ogum, Amarelo do céu, escoteiro final, mensageiro da paz. Ah, tá curão! Nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É uma desesperança que traz a bonança pro meu coração. Eu vou adiante pra brigar, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, e todos os apóstolos, meu irmão. Andarei decidindo essa noite com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de Jorge. Sou Jorge, e eu tô prato na cavalaria. Eu estou feliz que eu to bem toda a porta pra cá. Eu estou vestido com as roupas de Jorge para que meu inimigo que o meu pé não me alcance. Tenho mão, não me pegue, não me toque. Tenho olhos e não me enxergue. E nem pensamento possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e ranças se quebrem se meu corpo tocar. Cordas e corrente se arrebentem se meu corpo amarrar. porque eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é da Capadosta. Salve, Jorge! A vera! Tchau, tchau.